Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E bom dia para você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. É o amor vencerá, que o amor neste dia possa vencer na minha vida e na sua vida. Acolha também você que nos acompanha pelas madrugadas, muitas pessoas que nós vamos encontrando aqui na Chácara de Santa Cruz falam. Eu acompanho vocês também na madrugada, então nós acolhemos você neste dia, quarta-feira, dia da Divina Providência. Sou Rosina Alva Santa Rosa, missionária da comunidade Canção Nova e hoje estou aqui apresentando o amor vencerá. Porque a obra de Deus, ela não para nunca e precisamos sempre estar com este coração disponível para onde Deus nos chamar. E acolho também o povo de Deus aqui na Canção Nova. Sejam bem-vindos, a salva de palmas para vocês, para aqueles que nos acompanham também pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Quem é sócio da Canção Nova aí? Levante a mão. Olha, louvado seja Deus. Bendito seja Deus pela sua vida, viu? Você que nos sustenta, não somente financeiramente, mas espiritualmente. Muito obrigada. Deus abençoe nós, missionários da Canção Nova. Nos comprometemos a todos os dias colocar o sócio Canção Nova nas nossas orações. Porque a palavra de Deus chega até os quatro cantos deste mundo. Porque o sócio Canção Nova contribui com esta obra de Deus. Mesmo o Padre Vagarebaía. Que bom, eu quero acolher você também que está aqui. E você que nos assiste ver TV Canção Nova, né? Sem você também não tem sentido nós existirmos, né? Você, nossa, toda a graça é um relacionamento de amor entre nós. Com você em Deus, né? Tudo por causa de Deus, nós realizamos toda esta obra. Toda esta graça de estarmos aqui dia a dia, dando a nossa vida. E você também nos ajudando a viver esta vida nova em Cristo, né? Nós espalhando esta vida nova em Cristo. Que bom, é um relacionamento de amor em Deus, né? De graça. Porque nós estamos edificando a cada dia mais na nossa vida. A riqueza do céu, a eternidade. Viver em Cristo é viver para sempre, né? Que bom que você está ligado conosco e quer viver para sempre a sua vida. Ela não vai se perder. Mas vai estar junto com Deus. Começando, vivendo o novo céu e a nova terra. Que bom que a gente está vivendo isso já, né? Isso mesmo, já nos preparando e preparando esse povo bem disposto para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acolho também a Evelyn, missionária da obra de Maria. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É uma alegria imensa estar com esse povo de Deus para juntos rezarmos, nos abastecermos desse Espírito que nos consola, que nos fortalece, que nos reanima na nossa caminhada. Amém. Bom dia, Sapo. Oh, maravilha. Fui surpreendido hoje com a sua presença, viu? Ficou surpresa. Mas uma surpresa boa, né? Surpresa boa. É isso aí. Daqui a pouco, palavra de Deus chegando até a sua casa. E aquilo que eu prometi, eu prometi aqui que eu ia fazer um vídeo, uma aula de como fazer um fundo musical durante as pregações. Eu avisei ontem, teve uns problemas operacionais. Então, a semana que vem já estará gravado disponível no meu Instagram. Você adquirindo, você ajuda a nossa Canção Nova. Maravilha. É isso aí. Isso mesmo. Você pode participar também do nosso programa, enviando seu e-mail, com seu pedido de oração, com seu testemunho. oamorvencerar.com oamorvencerar.com Pode mandar lá, viu? Seus pedidos de oração e também o seu testemunho. E participe também através do nosso Instagram, TV Canção Nova. E você também pode acompanhar este programa do dia de hoje e também toda a nossa programação através do CN Plus, que é o nosso aplicativo. Você pode já baixar, deixar aí no seu celular, porque lá tem todo o acervo da nossa TV, de tudo aquilo que acontece, dos acampamentos, dos programas. Não perdeu algum? Quer rever? Não conseguiu acompanhar a festa da misericórdia? Foi o último acampamento que nós tivemos aqui? Você pode ir lá no CN Plus, que tem todas as pregações, e beber de toda a graça, de todo esse conteúdo de evangelização, que a Canção Nova oferece para você. E nós queremos louvar e bendizer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque, graças a Deus, nós alcançamos 36%. Vamos aplaudir, gente? Muito obrigada, viu? Você que já faz parte dessa porcentagem, 36%. Muito obrigada. Falta nos 64. E temos 15 dias úteis. Então, nós estendemos as nossas mãos. Para você que pode, ajuda a Canção Nova a evangelizar. Faça parte desta grande família de evangelização. Nos ajude a levar a palavra de Deus a tantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo. Você pode perguntar, mas, Rosinalva, neste mundo, no dia de hoje, ainda tem gente que não ouviu falar de Jesus? Jesus tem, né, Padre? Ainda existe mais ou menos, creio que pelo que nós temos os judeus, mais os muçulmanos, mais os cristãos, mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de pessoas conhecem Jesus. São 7 bilhões e 300 mil. Então, tem 5 bilhões de pessoas que ainda não vivem e não conhecem profundamente Jesus. Então, é muita gente. Muita gente. É preciso de muito trabalho de conversão. Então, nós estamos trabalhando, né? Hoje, graças a Deus, existe um movimento mundial, né? A gente que vai na Terra Santa e vê essa movimentação das pessoas que são do leste europeu. Muitos da Coreia, chineses, muitas outras religiões que antigamente eram de outro culto e que hoje estão buscando a conversão. É um movimento muito grande, né? Me lembro do dia que eu estava na Terra Santa, tinha um navio de 5 mil pessoas russas na Terra Santa. Imagina um negócio desse, né? Então, aquela oração que a gente fez pedindo a conversão dos russos, Nossa Senhora intercedeu. Isso mesmo. Olha, a gente que está lá vê assim como que... Eu estive na Rússia também, passando por lá. O guia nosso dizia que a Rússia, os jovens estão buscando a igreja. Louvado seja Deus. Então, a nossa oração lá para a Rússia, para a conversão que Fátima pediu, pastorinho, deu fruto, viu gente? Deu fruto. Nós temos que continuar trabalhando, né? Isso, e não podemos esmorecer. Por isso, nós estendemos as nossas mãos. Você pode contribuir através do pics.doação.cançonova.com pics.doação.cançonova.com Ou também, através dos nossos produtos de evangelização. Temos duas indicações aqui maravilhosas no livro do Cleto. Não se perturbe o vosso coração. Deus é o nosso socorro. Você pode adquirir pelo loja.cancionova.com este livro pra você, pra dar de presente pra algum parente, né? Tá vendo aí algum parente que faz aniversário? Dá um produto que evangeliza essa pessoa, mas pode dar um chocolate também junto, né? Padre, um perfume também junto, mas dá também um produto de evangelização. Leve Deus pra essas pessoas. Além de você ajudar essa pessoa a ter o seu encontro pessoal com o Nosso Senhor Jesus Cristo, você também está ajudando a Canção Nova. Gente, eu vou falar desse livro aí. Pode falar, Padre. Aqueles que pregam também da Renovação Carismática, que é pregadores, esse livro é uma maravilha pra quem gosta de pregar. Pra quem gosta de evangelizar, é um livro simples, mas de uma riqueza profunda pra quem gosta de evangelizar. Porque os assuntos tratados aí dentro são riquíssimos. O Creto pegou, assim, das 14 viagens que ele fez pra Terra Santa, ele fez uma compilação, mas de assuntos profundos. Então, pra uma pregação também, quem gosta de pregar, esse livro aí é maravilhoso, viu? Então, você que é evangelizador, pregador, tá aí de encação, viu? Eu já vou pedir a produção isso aqui pra mim, tá bom? Que você adquira o seu. E esse aí, Padre? Gente, esse livro é um best-seller nosso, né? Se ensinam, não. O Padre Jonas vai salientar sobre todas as partes de ocultismo no nosso país. Vai retratar pra nós, né? De todo o ocultismo que tem no nosso país. Vai falar das... Como a gente se contamina, como o mal entra na nossa vida. Como nós somos levados a se deixar levar pelos demônios. Então, ele vai dizer que as coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nos aos demônios, não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com demônios. São Paulo escreveu isso na carta 1 Coríntios 10, 20 e seguinte. Então, o Monsenor vai falar de todas as práticas de ocultismo que possam estar no nosso país. E que está, muitas vezes, dentro da nossa casa e que a gente não percebe. E que entra. E a gente, às vezes, não tem consciência. Então, se ensina ou não, foi o livro que o Padre foi processado. Porque, por causa de algumas coisas que o Padre falou verdadeiramente, que não foi aceita. Mas, graças a Deus, ele ganhou o direito de manter o livro. Graças a Deus. Então, se você quer um livro que é um best-seller para cura e libertação, é este livro aqui, viu? Muito bem. Então, adquira loja.cansonova.com E nós já colocamos aqui, na nossa barquinha de oração, as suas intenções. Tem o pedido de oração de ação de graças, né? Pela uma graça alcançada da Alice Souza. Ela fala que a sua filha, logo a nascer, precisou ficar internada por 17 dias. Mas, graças a Deus, venceu esse tempo aí de tribulação. E hoje ela pede por seu esposo. Então, nós colocamos a sua vida, a vida do seu esposo, a sua família, hoje aqui. Também a Adriana, ela pede oração por sua família. Barazoli e pelo seu casamento. A Joelma Simplicio está pedindo pela gestação da sua filha. E a Paloma Barbato pede orações por sua mãe, Sandra Regina. Pede também pela cura e libertação. Nós colocamos aqui na barquinha de oração. Estamos rezando também, quero que você entre nesse combate conosco. E nós estamos na Assembleia dos Bispos, aqui em Aparecida, nesse tempo. Gente, nós temos que ter consciência. A igreja, ela é uma combatente contra as forças malignas, contra o demônio e seus anjos. Se você acha que é atacado pelo mal, você imagina o padre, o bispo, os consagrados, os religiosos. Nós somos combatentes direto. Então, a gente vê assim como que o maligno tem atacado a igreja. Tem atacado os bispos com doença, com as enfermidades, com situações difíceis. Atacado o padre que tem perdido a sua direção, perdido a sua vocação. Tem entrado em situação calamitosa, triste, de abandono de vocação. Suicídio de padres. Porque o demônio tem atacado violentamente a igreja, o papa, os bispos, cartiais. Nós somos linha de frente. E quem vai nos ajudar a vencer isso? É o povo que reza. A sua oração. Às vezes, quando você ouvir falar de um escândalo, reze. Não fale mal, reze. Porque aquele homem está sendo atacado pelo mal. E ele não resistiu. Se Pedro não resistiu ao ataque, se Judas, que era apóstolo, não resistiu ao ataque maligno. O demônio entrou no seu coração. Ele pregava, curava, fazia milagre, fazia prodígio. Expulsava o demônio. Então, imagina quanto que nós temos que rezar. Em vez de, às vezes, reclamar. Então, está aí a assembleia dos bispos. Quero rezar também pelo... O Juliano pede pelo seu filho, Davi. De seis meses que está com pneumonia, infecção no ouvido, né? Rezando por ele. Rezando também pelo seu Manuel Cardoso de Souza. Que completa um ano hoje de vida pela sua saúde. Está recuperando de um grave AVC, né? Uma doença que tem atacado muitas pessoas também, né? Também rezando por toda a Câncer Nova, todo o Projeto Naime Almas. Aqueles que pediram as nossas orações. Tem muita gente que pediu oração para mim, para a Rosinalva. Para você, né? Quantas pessoas têm pedido. Sapo, né? Reza para mim. E o Sapo, manda para mim. Tá bom. Isso mesmo. Então, nós colocamos todos esses pedidos pelos desempregados também. Pelas almas do purgatório. Todas as pessoas que, nesse momento, nos acompanham. E vai colocando ali, já, os seus pedidos de oração. Nós apresentamos. Nos colocamos na brecha aqui, na intercessão. Intercedendo por você. Então, vamos preparar agora o nosso coração para a Palavra de Deus. Porque Ele vive e nós acreditamos que Ele está no meio de nós. Convido até mesmo você que está aqui, ficar de pé. Não por coincidência, mas por providência. Deus te escolheu a estar aqui. Te escolheu a estar assistindo. Independente da hora. Coloque a mão sobre o seu coração. E vamos cantar. Dizendo ao Senhor. Que nós abrimos o nosso coração para que Ele faça. Para que Ele adentre no mais íntimo agora da nossa alma. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. 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 Pois com teu braço forte Realizas prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erguis do chão Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pega aí a sua palavra que está em João 14, do 1 ao 4 João 14, do 1 ao 4 Não se perturbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vos teria dito Porque vou preparar-vos um lugar E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de que, onde eu estiver Estejais vós também E para onde eu vou Sabeis o caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Não se perturbe o vosso coração O Senhor Jesus fala para nós Eu vou preparar-vos um lugar No céu existe um lugar Para mim e para você Cristo, na sua morte Deu-nos a vida Para abrir para nós As portas do céu Para nos dar a salvação Nos dar este direito Nos dar este lugar Então existe um lugar no céu Para mim e para você Está pronto O que nós precisamos agora É lutar É batalhar É passar por esta porta estreita Todo santo dia Passar por esta porta estreita E tomar posse do nosso lugar Que está no céu É preciso, meus irmãos Todos os dias Nós trazermos esta palavra No nosso coração É preciso todos os dias Fazer com que o meu dia Possa valer a pena Toda a minha vida Girar em torno Deste ganhar a vida eterna Deste lutar Para permanecer neste caminho Nesta porta estreita Neste caminho estreito Eu preciso todos os dias Pedir ao Espírito Santo de Deus Espírito Santo Dá-me o dom do entendimento Espírito Santo Desperta a minha alma Desperta a minha alma Espírito Santo de Deus Pois eu não quero E deixar Iludir pelas coisas Deste mundo Eu não quero Prender o meu coração Neste mundo E precisamos Bem viver Utilizar de tudo Que este mundo Nos oferece Precisamos trabalhar Precisamos comer Precisamos de roupa Precisamos Aprender os dons Que Deus nos deu Nós precisamos Aperfeiçoar Tem um sapo ali Que toca lindamente E que foi Aperfeiçoando O seu dom Dia após dia Um dom que Deus deu Aperfeiçoar A pregação O cantar Né Evelyn Aperfeiçoar Mas não nos prender A isso Porque tudo aquilo Que Deus nos dá É canal É meio Para levarmos A palavra de Deus E quando eu meditava Sobre essa palavra O Senhor me falava O coração Rosinaldo É preciso tomar cuidado Para não confundir Habilidade Com santidade E aquilo foi tão forte Eu disse É verdade Jesus Pegando o exemplo Do sapo É habilidoso É maestro No seu tocar Mas o seu tocar Precisa De tal forma Tocar pelo poder Do Espírito Santo Muitos corações E como toca até hoje O sapo não pode Se conformar Com a sua habilidade Mas pela sua habilidade Gerar santidade Eu não posso Cair na habilidade Porque de tanta gente Falar e pregar Não é padre A gente prega A gente fica habilidoso Prega Fala de Jesus E a gente fica Habilidoso De falar de Deus Mas se nós Não abrirmos o olho Não pedirmos O Espírito Santo Nós capengamos Na vida De santidade E achamos que A habilidade Basta Falar de Jesus Basta Tocar para Jesus Basta Eu preciso Assumir Jesus Na minha vida Eu não posso Nunca 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 Eu preciso lutar Por isso que vale a pena Todo sangue Suor E lágrimas Para ganhar O reino dos céus Porque eu não posso Nadar 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 E chegar lá na porta Jesus olhar para mim E falar Afastai-vos de mim Porque eu não vos conheço Senhor Mas eu estava na canção nova Pregando Senhor Mas eu era missionária Mas eu tocava E Jesus olhar para mim Muito bem Você só era habilidoso Habilidosa Mas você não refletia Você não assumiu A minha vida Na sua vida Por isso que na palavra De hoje O Senhor fala Não se perturbe O vosso coração Tem uma morada Para você Mas você precisa Dar o seu sangue O seu suor E as suas lágrimas Eu gosto tanto Dessa palavra Padre Porque foi a palavra No dia que minha irmã Fez o estudo Que a minha irmã Faz o estudo da palavra Que nós fazemos Aqui na canção nova Lemos a palavra De Deus todos os dias Ela é nosso alimento E foi neste dia Dessa palavra Que meu pai faleceu Minha irmã Fez o estudo Meu pai estava bem Horas depois O meu pai faleceu E eu trago E eu amo Essa palavra Porque é a promessa De Deus Que se cumpriu Na vida do meu pai Não se perturbe O vosso coração Na casa do pai Há muitas moradas E eu sempre rezava Pela conversão Do meu pai Senhor Converte o meu pai Converte o meu pai Não deixe ele morrer Sem a tua salvação Não Converte aquele coração Eu tive a oportunidade De ir lá No velório Consegui velar E enterrar o meu pai E antes do caixão Tocar lá O fundo Da cova Caiu uma florzinha branca Que na minha visão Estava caindo lentamente E quando essa florzinha branca Tocou no fundo da cova Deus falou no meu coração Eu ouvi as suas orações Eu ouvi as suas orações Por isso que vale a pena Eu trago pra mim sempre Que eu luto Para guardar Todos os meus No céu A nossa vida Minha gente Precisa ser uma luta Não só Para ter um bom trabalho Para dar uma boa escola Para os filhos Para ter sucesso Na vida Para tocar bem Para cantar bem Mas precisa ser A primeira luta Pelo reino Dos céus Que como falam Os antigos Né padre Caixão não tem gaveta Caixão não tem gaveta E caixão Também Ele não tem Não é duplex Né? Não vai junto Com ninguém É único Só tem um cômodo Só vai Eu Só vai Você E essa palavra Que Deus nos dá Não é para temorizar O nosso coração Pelo contrário É para abrir Os nossos olhos Abrir os nossos olhos E falar Aqui tudo vai passar Então por isso Que eu tenho que fazer Com que a minha vida Ela possa valer a pena Dar O que meus filhos Minha casa Minha família Tem de direito Aqui na terra Mas O que a sua filha A sua família A sua casa também Ela tem direito Na vida Eterna Será que você mãe Você pai Está levando Esta consciência Da vida eterna Para a sua casa Para os seus Tantos pais Que desejam Nossa Eu quero que meu filho Seja médico Seja advogado Que bom Tem condições Vai lá e luta Mas raramente A gente ouve Né padre Eu quero que meu filho Seja santo Quero que a minha filha Seja santa O que eu almejo O que eu sonho É o meu na eternidade Os meus na eternidade Sendo que esse É o nosso fim Último A vida eterna Estar Junto Com Deus Em Deus Eu sempre falo Já enviei lá Para Deus Meu avô Minha avó Meu pai Minha tia Deus já Levou e guardou Os No seu seio Falta só o restante E eu também Preciso ir também Mas esta luta Diária E esta consciência Que precisamos ter Tudo na minha vida Precisa Levar-me Para a vida eterna Fazendo este dia de hoje Este exame de consciência O meu trabalho A minha casa A forma como eu tenho vivido Tá me levando Pra onde? Pra onde que isso tudo Está me levando? Se não é pra vida eterna A gente está meio que Vivendo em vão A toa Precisamos Lutar E almejar A vida Eterna Junto de Deus E é tão lindo Porque A gente pensa assim Quando Escuta falar De santidade As pessoas acham Que é uma pessoa Extraordinária Não vou alcançar Nunca ser santo E não é É naturalmente O santo É um homem natural Que tem família Que tem pai Que tem mãe Alguns tem esposa Esposa As santas também foram mulheres Que tiveram esposa Tem tantas mulheres Que tinham filhos Tiveram muitos filhos Tiveram muitos filhos Diversas santas Que tiveram filhos E filhos São mulheres Comum Deixaram a riqueza Abandonaram tudo Olha São Francisco de Assis Deixou tudo 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 Não quero nada Eu só quero o céu Né A santidade é uma coisa Simples de viver Que você vai vivendo Bem O seu casamento Vai ser no seu casamento Ali com a sua esposa Aquela que você prometeu Amar todos os dias Na saúde Na doença Na tristeza Educar seu filho Na lei de Cristo Na igreja Falando de Deus Para ele Né Porque lá Está lá em Deuteronômio 6 4 Você deve educar Seu filho Para amar a Deus Se ele amar a Deus Ele vai te amar Por que que as vezes Nós temos dificuldade De amar nosso pai Nossa mãe Porque nós não aprendemos Amar a Deus E Deus é amor Esse amor está em Deus E se você não tem Deus No coração Você não consegue amar Então a santidade Não é algo que Só para Santa Teresinha São João da Cruz Que mais os santos Né Olha os santos que tem Ah Porque eu não vou ser nunca Como Esse santo Essa santa Né Não vou alcançar Como João Paulo II Esses homens que Não Você vai alcançar Lá na sua casa mesmo Dentro da sua casa Amando a sua família Amando o seu pai Sua mãe Seus irmãos Amando cada pessoa E dando a ele Um lugar De direito No seu coração Né Aqui Quando Jesus fala Dessa graça Não perturbe Né Porque quem conhece Jesus Começa a não ficar Mais perturbado Com as coisas Porque para ser santo Nós vamos enfrentar As tempestades Do mundo Vamos enfrentar Todo tipo de Provocação De pecado De miséria De guerra De violência De mentiras De calúnia De famação Nós vamos enfrentar Tudo isso Mas olhando para quem Vivendo em quem Em Deus Em Deus Os apóstolos Os santos Venceram em Deus Não venceram sozinhos Se uniram a Cristo Se uniram No Espírito Santo Clamaram o céu Pediram proteção Dos anjos Evocou a graça Da proteção Da Virgem Maria Né Então todos eles Viveram uma vida comum Não havia nada De extraordinário Nestas pessoas Não era extraordinário Eu vejo a vida do padre Não é extraordinária Os santos Eram pessoas Que passaram Olha padre Quantas tribulações Quantas perseguições Do demônio Todos os dias Tentando tirar ele Da alegria do céu Santo Antão O demônio jogava Pedra nele Todo dia Para incomodar Ele Jogava pedra E estava lá Quietinho Trabalhando Pedra Pedra E ele foi acalmando O coração Até vencer o demônio No coração E aí a pedra Parou de ser atirada Né Então Quando nós vamos Acalmando a nossa vida Em Deus Nós vamos caminhando Para o céu O céu É esta graça De santificar A nossa vida Aqui Porque Qual que é a sua vocação Qual que é a minha Esse aqui é o 14 Ser de santo Como o vosso pai É santo Quem que é santo Aqui levanta a mão Você quer ser santo ou não Quem não for ser santo Não vai pro céu não Gente Só vai entrar no céu É o santo Ninguém vai entrar lá Pecador Não Vai entrar santo Viu Então a nossa vocação É santa Se alguém falar Você é santo Você fala assim Muito obrigado Eu vou lutar Para a minha santidade Que bom Olha como você tem Um marido santo Como você tem Uma esposa santa Não fala Se ela tem defeito Não fala não Deixe a pessoa Amar a santidade dela Né Isso mesmo Então essa vocação aqui Que Deus está falando Depois que eu estiver preparado Um lugar Eu voltarei Jesus Primeiro quando ele morreu Ele foi a mansão dos mortos Renunciou Aqueles que tinham morrido A salvação E todos Ressuscitaram com ele Depois ele subiu ao céu Foi pro céu Chegou lá Abriu as portas do céu Desceu novamente E agora Nesses 40 dias Que nós estamos vivendo Da Pásco Ele vai estar junto Apresentando aos apóstolos Mostrando a ressurreição Mostrando a vida eterna Mostrando a vida nova E esses 40 dias Agora é um êxodo Pra todos caminhar agora Não mais pra uma terra Pra um lugar Agora caminhar pro céu Isso mesmo Estamos neste tempo De preparação Né padre A nossa vida Nesta constante Preparação Tem a parábola Das dez virgens Cinco foram prudentes E cinco imprudentes Aquele azeite Ele representa Este tempo De preparação Por isso que as virgens Prudentes Elas não puderam Dar De repartir o azeite Como as outras Não tem como Eu preparar-me Por você E nem tem como Você preparar-se Por mim Cada um Precisa viver Este tempo De preparação Aproveitando As pequenas coisas O ordinário Da vida Sendo educado Recolhendo lixo Fazendo uma boa comida Pro seu esposo Pra sua casa Que talvez naquele dia O seu esposo Não te tratou Tão bem assim Você esposo Talvez precise Levar sei lá Uma rosa Pra sua esposa Talvez ela também Não te tratou muito bem No dia de hoje Precisamos Retribuir Com amor As ofensas Que Chegam até nós E assim nós vamos Enchendo A nossa lamparina Para quando nós Chegarmos Diante De nosso Senhor A nossa lamparina Está acesa Ele nos reconhecerá E dirá Vinde a mim Meu filho Minha filha Por isso eu convido Você que pode Aqui no rincão Do meu Senhor A ficar de pé Colocar a mão Sobre o seu coração Você que pode Estar nos acompanhando Peça o Espírito Santo De Deus Que venha despertar A sua alma Neste dia Meus irmãos Nós precisamos Pedir o Espírito Santo De Deus Para nos despertarmos Pra esta luta constante Que é cada dia Da nossa vida Existem as lutas Grandiosas Mas a mais Que nós não percebemos São as lutas Do dia a dia As pequenas lutas Do dia a dia Espírito Santo De Deus Vem nesta hora Despertar As nossas almas Desperta Desperta Espírito Santo De Deus Para que nós Possamos Estar atento Ao movimento De Deus Ao movimento Do Espírito A cada dia A cada hora A cada segundo Para que possamos Estar atento Espírito Santo As situações As situações Pequenas situações Em que nós Não percebemos Que muitas vezes O inimigo Vem e passa A rasteira O inimigo Vem e nos Cega E acabamos Por cair Na tentação E acabamos E acabamos Por dar Espaço Para o inimigo E acabamos Por esmorecer Na fé E acabamos Por não lutar Pela esta vida De santidade Vem sobre nós Espírito Santo De Deus E desperta Nesta alma Neste dia Desperta Minha alma Espírito Santo Desperta Minha consciência Peça Meu irmão Espírito Santo De Deus Para que venha Neste dia Despertar A sua alma Quantas almas Adormecidas Neste mundo Quantas pessoas Estão vivendo Como se não Tivesse o dia De amanhã Como se não Tivesse que Prestar conta Da sua vida Para ninguém Meu irmão É preciso Viver Constantemente Este despertar Da alma Para Deus Este despertar Da minha consciência Para Deus E eu irei Prestar conta De cada segundo Da minha vida Para Deus É o tempo Da misericórdia É o tempo Da preparação Esta vida Que nós temos É um tempo Onde todas As situações Contribuem Se eu quiser Se eu permitir Pela graça Do Espírito Santo De Deus Contribuem Para a minha Salvação Deus Só permite Aquilo que Contribui